Esta é a SAV em Alphaville, a super concessionária Volkswagen esperando você para ótimos negócios, tanto em zero quilômetro quanto no estoque de semi-novos. Aliás, seu carro novo está esperando você aqui. Pode trazer seu carro usado, entra no negócio, né? Está em bom estado, briga pela avaliação, gente, eu vou pagar muito bem. Quer um semi-novo com qualidade? SAV Alphaville, mais de 100 ofertas para você fazer um ótimo negócio. Condição de pagamento, excepcional como em Osasco eu já passei, porque você pode escolher comprar sem entrada ou com entrada, posso parcelar sua entrada, carta de crédito, pode dar entrada para o 13º, quer dar um usado na troca de usado, vou pagar muito bem. Ou seja, estamos realmente dispostos a fazer negócio. Agora, um semi-novo como este aqui, ano 2000, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, já com rodas, esta é uma série comemorativa, né? Este é um Palio LX 500 anos, está ali o preço 15 mil no vidro, esquece, 13.800 para você, cliente de Shop Tour. E você vai deixar passar este ótimo negócio? Corre para a SAV, está aqui também uma série comemorativa. Logos Wolfsburg 9,6, o motor é 2.0, tem ar-condicionado e direção hidráulica, mais trio elétrica e roda, de 11.800, eu vou fazer este carro por 10.300. E lembrando que o seu usado entra na troca, você vai passar pela avaliação, você vai encontrar aqui no estoque da SAV o semi-novo que você procura. Vamos falar deste Corsa aqui, Arthur. Corsa Super 97, quatro portas de 11.000 por 9.800, neste final de semana. Gostou do carro? Vem ver de perto. Ó, quer ver um carro que tem tudo? Ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, rodas, está bonitão. Megane 1.6, o ano é 2.000, de R$19.900 por R$17.500. E tem mais no estoque, não tem? É lógico, eu quero que você venha aqui e barganha, que o tempo é curto, mas se você vier realmente, gente, vai ter muita, aqui a boa vontade da SAV que você fecha o negócio. A oportunidade que você está querendo, você vai encontrar aqui em Alphaville, no mais novo endereço SAV. Alameda Tocantins, 1150, o telefone é 4133-7500, em Alphaville. Se você vier, você fecha o negócio. Vem buscar seu carro?